Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, esse vídeo vai ser bem curto na verdade, é o que eu esqueci de mostrar pra vocês essa parte do jogo, então agora você tem outros cenários de final de campanha que não são apenas a invasão do caos, inclusive a invasão do caos é o único que não tá no jogo agora, não sei porquê, mas com certeza isso aqui vai vir por mod, eu tenho certeza que conheço a comunidade já de mods há um tempo e os caras não vão conseguir se segurar pra colocar mais que isso. Então essa aqui é a tela de configuração da campanha, eu mostrei pra você a tela do senhor aqui pra escolher, e aqui é a tela de configuração da campanha, onde você vai poder escolher a dificuldade da campanha, a dificuldade de batalha, você vai poder habilitar as rotas marítimas caso você não queira que você consiga teleportar de um lado do mundo, ou que a máquina consiga fazer isso, não sei se ela consegue fazer, sinceramente eu não consegui presenciar ainda se ela consegue fazer isso ou não, você pode configurar aqui a dificuldade do final do jogo, você pode botar aqui no máximo possível que vai chover exército na sua tela, né, desses eventos que eu vou falar logo menos, e o cronômetro pra avisar você antecipadamente quando que vai acontecer, tipo, ah, não quero aviso nenhum, só jogar na minha cara, ou um turno de aviso, dois, e aí vai, até no máximo de 25 turnos pra avisar que as coisas tão pra bater no ventilador aí no seu jogo, né. Então você pode escolher quando que vai começar aqui também, esses eventos de final de jogo, ah, eu quero fazer uma campanha onde eu vou tá totalmente difícil, e eu quero desafio desde o começo, então você põe aqui no mínimo possível, que no caso é 10, acho que era 10, é 10, e no máximo você pode escolher aqui 500, né, então vai ter um intervalo entre as, ah, os acontecimentos, né, e você pode escolher quando que você quer que aconteça isso, pode ser depois que você conseguir a vitória da campanha longa, também da campanha, né, e habilitar o que você quer aqui da, das invasões, né, então tem a invasão da pirâmide negra, que como o próprio nome já diz, vai vir um monte de exércitos de reis da tumba, rancores demais, vários exércitos de anões vão aparecer pelo mundo, tentando reconquistar as montanhas que eles perderam, o maior vagão, um monte de exércitos de peres verdes vão aparecer pelo mundo, é, pra te atacar aí, destruir tudo, né, a caça selvagem, um exército, um monte de exércitos de elfos da floresta vão te atacar, e a sessão vampírica, um monte de exércitos de vampiros, como bem óbvio o nome já diz, vão aparecer pra te atacar. Eu não, sinceramente, eu não vou pro mostrar, assim, eu sei que já, um monte de canal já mostrou, como é que tá acontecendo esses eventos aqui, porque, sinceramente, nem eu sei como é que essas eventos são, eu não fui atrás, mas eu sei que já tem canal que mostrou, eu quero me surpreender, o único que eu sei que o que acontece é a pirâmide negra, eu não sei como é que funciona os outros, eu não quero mostrar, porque eu também quero ter a surpresa na primeira campanha que vai acontecer, como é que eu vou lidar com isso, se é que eu vou conseguir lidar. Então, só pra explicar mesmo como é que é cada uma dessas invasões, né, eu espero realmente que eu adicionei a do caos no futuro, porque, basicamente, o mundo de Warhammer acaba com o caos, então eu não vejo por que não colocar, a desculpa que falaram é porque, ah, o caos já tá com modificação do jogo, mas, mesmo assim, eu quero ir mais um dele, não vejo por que não. Você pode escolher aqui também a frequência de conselho, né, da campanha, o limite de tempo de batalhas, se você quer o modo realista, que não aparece no mini mapa, basicamente, se você quer sofrer, você marca isso aqui, o salvamento incremental da campanha, se você quer que salva a cada 30 minutos, a cada 5, se você quer que armazena na nuvem também, e essa é toda a parte de configuração da campanha, a gente não tinha esquecido de falar isso, eu vou subir para antes o vídeo logo depois que eu subi o anterior, mostrar o mapa, porque eu realmente esqueci de mostrar essa parte, e eu acho que é muito importante vocês verem o que mudou desde a última vez que vocês começaram a campanha e configuraram ela, né. Então é isso, até a próxima e falou! E aí